E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou com um videozinho de Granny Quanto tempo eu não jogo um Granny, né velho? Hoje eu estou com um videozinho de Granny E é o seguinte Sempre quando eu vou gravar tem algum barulhento, né velho? Um pizza de 10, pelo amor de Deus É... Eu baixei aqui o mod, né? Então eu vou jogar o mod com vocês É o seguinte, tem tanto tempo que eu não jogo Granny Granny está atualizado e eu nem sabia, mano Tem parte nova, tem o bagulho de congelar a Granny Eu nem sabia que tinha isso, gente Vocês nem me falam, velho Eu não sabia que tinha essa atualização E eu baixei aqui a... O mod, né? Claro Está aqui já, aqui em cima E eu quero estar vendo o que tem no mod Primeiramente eu quero já... É... Caramba, como faço para a Granny não me bater, velho? Que é o modo deus, acho que é isso Deixa eu ver Vamos ver se a Granny vai me enregaçar aqui Eu quero estar vendo essa parte nova que tem na casa Que eu não vi ainda, gente Deixa eu ver se a Granny vai me enregaçar aqui Não, ela está firmão Beleza, está aqui a nossa Grannyzinha Caraca, agora tem um cadeado aqui, mano Um controle Caraca, eu não sabia disso, velho Que da hora Vou ter que estar fazendo uma partida de Granny aí Para nós estar zerando ele, né? Vamos ver o que tem de diferente Acho que é só isso Só que mudou Caramba, tem um controle ali Agora Tem que achar Caramba, galera Vocês são muito cuzão Vocês nem me falam que atualizou Granny Que tem coisa nova Quanto tempo eu não jogo isso, velho Tenho até vontade de fazer live na Cube Um dia eu volto Eu vou voltar com as lives Estou com muita saudade do pessoal Que me acompanhava nas lives, velho Mano, eu não sei Eu estou caçando... Calma, gente Calma Eu estou caçando as coisas, velho Não quero caçar as coisas Caraca, eu quero ver se tem alguma coisa diferente Fora aquela ali Ó Aquela ali para mim já é novidade Deixa eu ver aqui Bom, aqui não mudou nada Mudou o carro, gente Olha, o carro está diferente Caraca, mudou o carro, mano Nossa, eu vou ver se tem mais mod de Granny Das skins de carro e tal Para estar trazendo Parei de trazer mod Eu vou trazer mais mod de Granny Mais mod de Granny E quem topa vários mods de Granny Bom, deixa no comentário Se tu está assistindo esse vídeo aí Se eu devo trazer mais mods De Granny Mods Mods é mulher usa, não é não? Credo, Deus é mais amarrado Nojo Vai, Granny Fedorenta Você precisa de mods, Granny Olha o que você fez aqui, ó Tá Aqui não tem nada de mais Calma, aqui nós já vamos ver Já esse mod Deixa eu só ver O que é que tem de diferente aqui, gente Beleza Aqui também não tem nada de mais Tá tudo maravilhoso Wonderful Do mesmo jeitinho Tá, tem uma peça de quadro aqui Aqui não tem nada de mais Caraca, tem uma porta aqui mesmo, véi Olha Aqui precisa do martelo Precisa do martelo Vou abrir uma porta aqui Ó, tem uma pecinha Caraca, que legal, véi Fica mais Coisa pra procurar Nossa, tem um quadro da A A mãe da Slendrina lá, não é? Filha da Granny Não sei se é isso mesmo Que isso? Ah Tem um passarinho, véi Que isso? Ele não deixa eu pegar? Ah, ele não deixa eu pegar, gente Caramba, por que vocês não me falaram Que tinha essa atualização E se eu soubesse eu tinha jogado, véi Caraca, então eu tenho que colocar o Eu tenho que dar alguma coisa pra ele Pra poder Tá, eu tenho que dar alguma coisa pra ele Ah, deixa eu ver aqui nos Tá, vamos ver Gravidade, ó Dá pra mudar a gravidade agora Time Eu não sei o que que é time Eu não sei o que que muda no time aqui Tá, vou deixar assim mesmo Não sei o que que muda Gravidade, velocidade de movimento Pulo Clone de Granny Tamanho da Granny Clone de Spider, mano Dá pra clonar agora a aranha, gente Caraca Destruir o objeto Clonar o objeto Jump Tá Matar Granny Modo festa Não sei o que é esse modo festa Estuque Granny Não sei o que é esse modo festa Não sei o que é esse modo Give shot Tá, me dá uma shot Eu não tenho munição, mano Cadê os objetos, galera? Aqui, ó Tá Next page Caraca, tem mais coisa, mano Olha isso Bala infinita Rodar o objeto E tem spawner Vamos ver o que que tem, galera Olha isso, mano Badlock key Crew driver Que eu não sei o que é isso Ah, tá É Safe key Playhouse key Engine part Crossbow Winch Handle Ah, alavanca É Bateria Urso Carne Tá Martelo Master key Waipel Especial key Kuching Que é o alicate Darda tranquilizante Padlock Melão Livro Wente Que isso Tá, tá É a chave Next page Caraca, tem mais Caraca, velho Tem mais coisa aqui Gascan Tá Spike plug Beleza Coguel As partes da shot Note O que seria esse note? Caraca, gente Tem muita coisa Controle remoto É o controlinho que precisa lá Peça de pintura Munições Mano Que da hora Bateria Tá Plank Que isso A madeira Até isso, gente Shotgun Pepper Spray Caraca, eu não faço a menor ideia do que seja isso Freeze trap Freeze trap Amadilha de gelo Tem isso Bird semente para pássaros Bird seed Next page Tem mais coisa? Não, acabou Gente, tem muita coisa E tá ligado Gravidade zero aqui, gente Deixa eu voltar Cadê a gravidade? Onde eu mexo? Ô, gente É meio complicado Tem muita coisa, mano Tem muita coisa Eu não sei onde tá o negócio de gravidade Aqui, ó Gravidade Não, mano Eu não quero gravidade Ai, gente Não sei como funciona essa parada Não sei se tem que diminuir Deixa eu ver É, ele caiu Mas caiu devagar Beleza Cadê Semente de pássaro? Plank Bird seed Tá Então eu tinha que dar isso aqui Para o pássaro Para pegar o alicate É isso? Pega, meu filho Caraca Que da hora Ah, tem que pôr aqui Cara, eu saí voando, gente Eu saí voando, mano Caraca Fiquei preso no teto Agora eu tô caindo Como que eu fiz isso, mano? Tá E se eu for aqui Ah, o passarinho vem Aí eu consigo pegar Aí ele volta Credo, mano Que susto, velho Que isso? O que tá acontecendo Ah, armadilha de gelo Quebrei a grana inteira Olha Caraca Quebrei a grana inteira, mano Mano, credo Quebrei a grana Em vários pedaços E o bagulho Ficou bugado aqui, ó A trap Caraca, galera Que show de bola, mano Que show de bola Ó, eu desço bem devagarzinho A escada Porque eu tô de gravidade zero Aí pra descer É muito lento Tem que ver isso Eu não sei como que faz Pra arrumar isso, gente Me desculpa Mas não sei se eu tenho Que aumentar a parada Não sei como funciona Quanto mais aumentar Mais a gravidade fica Deixa eu ver Quanto mais aumentar Mais ela fica forte, né Deixa eu ver aqui Aumentar aqui a gravidade Acho que é isso mesmo Deixa eu ver Não, quanto mais eu aumento Mais o bagulho fica louco Deixa eu ver Eu vou aumentar até o talo Então pra ver o que acontece Ah, lógico, né Tem que tá vendo As coisas que acontecem Tá, beleza Eu vou levar esse bagulho aqui Que eu achei interessante Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Tem uma porta aqui Não abre Então passagem aqui Aqui não tem nada Ah, abre sim Ah, armadilha ali, ó Outra freeze track Tá, pra mim abrir Eu precisava do Da crossbow, né Caraca, olha isso Cor do menu, galera Da forma da cor do menu É, mudar a cor do texto Mano, os caras capricharam Dessa vez, hein O tamanho da Das letras Tá, agora diminuiu Eu não consigo aumentar, gente Olha isso, gente Olha isso Olha o tamanho Que dá pra deixar Isso aqui Olha isso, cara Deixa eu deixar o texto Amarelinho Estilo do texto Ok É Salvar, mano Dá pra salvar jogo agora, velho Pelo amor de Deus Os caras fizeram muita coisa Teleport Granny menu Spider menu Caraca Eu virei a aranha, meu parque Olha aqui as pernas Olha as pernas Caraca Eu virei a aranha Tá Matar a aranha Sair Atacar Colocar teia de aranha Mano, é muita coisa, gente Barulho da aranha Ataque Morrer Matei a aranha Agora o que eu faço Pra sair Caraca, velho Dá pra me virar Granny também, gente Ó Ó a madeirinha na mão A mãozinha Você vê que a mãozinha Da Granny Balançando Caraca, mano Na moral, galera Muito top Eu vou estar deixando o link Lembrando Eu vou estar deixando o link Pra download Na descrição Do vídeo Se você quiser baixar Esse mod É só entrar na descrição E fazer o download Beleza Eu acho que por enquanto Eu vou ficando por aqui É isso, velho Depois aí Talvez a gente Mostra mais Eu mostro mais coisa Pra vocês Se vocês quiser E, mano Muito top Curtiu demais Agora tem coisas novas Tem um controle lá Depois eu vou estar fazendo As partidas normais Aí sem a Sem o mod Pra gente estar vendo Como que tá E, mano Na moral Tá muito da hora Tá muito da hora Cadê a Granny? Queria só estar vendo A Granny Porque eu queria ver O que que é Aquele festa lá Se é o negócio Do olho dela de novo Mas, enfim, galera Eu vou ficando por aqui Tá? Esse é um videozinho Que eu trouxe Só pra poder Mostrar o mod Pra quem curte Granny E quiser jogar com o mod Só faça o download aí Tem tudo aqui Tem muita coisa E É nóis, mano Valeu Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado É nóis Fui